E fala gente linda, quem é vivo sempre aparece né, eu sei que eu tava bem sumidinha aqui do canal, mas é bons motivos gente realmente devido a correria que tá sendo aqui na loja, graças a Deus, movimento intenso, a gente acabou meio que se procrastinando aqui no YouTube mas eu falo que quem tá no nosso coração vira prioridade né, e vocês aqui do canal é prioridade aqui pra gente então eu falei pra mim mesmo que uma das metas de 2024 era arrumar um tempinho pra mim poder criar conteúdos pra ajudar você pequena empreendedora ou pequeno empreendedor que tá querendo começar o seu negócio, sair da vida de CLT né, pra poder caminhar com as próprias pernas e ter aí sua rendinha através do seu trabalho né, a gente começou como autônomo e com o tempo a gente abre a empresa e quando pensa que não, a gente já tá nesse mundo de empreendedorismo ai cheguei a gaguejar né gente, mas eu realmente, praticamente sei lá, seis meses sem gravar pro YouTube parece que eu perdi a mão da coisa e como o próprio título do vídeo diz né, eu vim fazer pra vocês a abertura das caixas do Mundo Mania já tem uma aqui ó, se considera o barulho da moto gente, já é quase finalzinho de turno, já é sete horas da noite eu tô aqui no espaço feminino com a loja praticamente fechada pra eu poder gravar pra vocês esse conteúdo que é maravilhoso que é uma das marcas que a gente mais ama trabalhar aqui na loja que é a Mundo Mania porque eles tem dação de qualidade e o preço bem assim ó, acessível como eu ia mostrando pra vocês ó, a gente pegou dois volumes são volumes pequenos tá, e acabou dando o valor de mil trezentos e um reais e a gente fez a compra no boleto, a gente fez parcelado em quatro vezes de trezentos e vinte e cinco reais e eu não sei se eu tinha falado no começo do vídeo a gente pediu aquelas blusinhas meia estação de manguinha, de malha né, de manguinha comprida pra suprir as nossas necessidades agora do inverno de Ubatuba que graças a Deus o nosso inverno não é muito rigoroso mas a gente sente uma necessidade de uma roupinha um pouquinho mais quentinha pras crianças e aqui pelo menos na minha loja já está já começando as clientes pedirem peças de inverno e aí como é que tá na loja de vocês? como é que tá aí o showroom na casa de vocês? os seus clientes já estão pedindo já roupas de inverno? aqui que eu falo que quem dita né, a hora que a gente coloca é o cliente muitas das lojas lá do centro já estão colocando mas tipo assim, tem dias aqui no Ubatuba que tá um calor da moléstia imagina você vai lá e coloca roupa de inverno eu falo que o cliente ele é muito sugestivo né ele só compra inverno quando tá aquele frio e aí ele sente que a criança realmente precisa de um agasalhozinho um pouquinho mais quente então conforme a estação vai mudando eu vejo que o cliente vai pedindo a gente vai abastecendo a loja né e eu vou mostrar pra vocês o que chegou de bom foram dois volumes eu vou até colocar outra caixa aqui ó foram duas caixinhas e eu tô abrindo junto com vocês tá gente ó tá lacrada então é inédito, é novidade aqui pra vocês e pra mim também ó só que essa aba aqui ela já veio um pouquinho já aberta é arriscado isso, eu mesmo não gosto de receber caixas assim porque depois dá maior trabalho se tiver alguma coisa errada se já tiver algum problema desse já de receber mercadoria e depois que você abre porque com uma brechazinha você descobre que tá faltando aqui já ocorreu já uma vez só nesses quatro anos de loja ai gente que da hora eu tô abrindo junto com vocês como eu falei são blusinhas meia estação eu não sei como é que eu vou colocar mas acredito que do tamanho 1 ao 3 eu vou colocar um exemplo assim R$22,99 do 4 ao 10 eu vou colocar R$24,99 e do... eu não sei se veio juvenil mas se veio juvenil é do 12 ao 16 eu vou colocar R$29,99 nossa vai estar um machado porque realmente roupa de inverno tá muito cara eu tô percebendo isso nessa coleção agora de 2024 vem cá amor, vem eu vou mostrar pra vocês a nova integrante da loja vem cá B, vem vem cá mãe vem cá ai meu Deus do céu o pessoal quer ver você amor gente do céu quase que eu não consigo pegar olha só que gracinha gente a Manu ganhou no Natal na verdade foi o aniversário dela que é em dezembro uma cachorrinha e ela fica com a gente aqui na loja ela é uma luluzinha ela tá trocando de pelo e o nome dela é Margareth é a nossa mascotezinha aqui da loja ela vem trabalhar comigo de segunda a sexta e no sábado ela fica com o meu marido em casa mas é essa a nossa nova integrante da loja tem muita coisa pra contar pra vocês sobre as mudanças aqui da loja viu gente e uma delas é essa fofurinha que vira e mexe vai aparecer aqui nos vídeos né dá oi pro pessoal do canal oi almiguinhos dá um joinha e já fala pra mim o que vocês acharam da Margareth ai eu tô tão desacostumada que eu tô gravando falando com vocês e nem tô olhando pro lugar certo ali na câmera vocês acreditam? ó eu vou começar mostrando aqui pra vocês algumas algumas blusinhas na estampinha rosa lisa na estampa rosa não na estampa verde só tem estampinha na frente ó essa é um tamanho 14 pra vocês verem é uma forminha até grande e ela é bem compridinha ela parece aqueles cobre leg e algumas delas tem alguns detalhezinhos essa inclusive o detalhe dela é de elastec na manga gente ó vai ser um achadinho malha 100% algodão bem clean por R$29,99 a gente vai colocar pra linha juvenil e depois vocês acompanham os stories pra vocês verem como que é as nossas postagens aqui da loja tanto o nosso pessoal como o Instagram da loja mesmo vou deixar aqui na descrição pra vocês acompanharem e ver o nosso conteúdo se até o dia da postagem eu não ter colocado esse vídeo no final no final do videozinho a gente coloca os stories de como que faz postagem a gente falando sobre os preços nossa olha que linda gente essa ela vem com tapuz ó nossa vai ser um machado imagina a mãe pagar R$29,99 numa blusa dessa e essa aqui é um estilo box ó ela é mais curtinha ela não chega a ser cropped mas também ela não é a mais não é a longuinha que é tipo cobre leg ó essa daqui é tamanho 10 anos olha só que gracinha gente ó e ela tem um nozinho ó na altura da cintura pra dar todo um charme a peça olha que linda tamanho 10 anos como eu falei no começo do vídeo a gente vai ver se coloca por R$24,99 e agora eu falando pra vocês é uma percepção do preço que eu vou ter tá gente mas não é não é certo não depois a gente vai analisar aí chama já a galerinha lá do Mundo Mania eu vou deixar o telefone deles aqui na na descrição do vídeo se eu não conseguir deixar na descrição a gente me chama lá no Instagram tá porque o YouTube ele dá uns blocos aqui quando a gente fica deixando um número de WhatsApp eu já levei já uns blocos já por causa disso a gente até tenta mas depois da B.O. olha que linda gente ó as meninas também com toquinha é porque não com capuz e aí eu tava falando no começo do vídeo e também tem esse daqui ó que é a linha que as mães gostam também da linha básica lisa essa aqui é tamanho um aninho olha que gracinha essa aqui a gente vende bastante gente ó essa linha básica que as mamães amam pra mandar pra cash pra escola ó essa veio um pacote fechado eu vou ver também se é a linha básica se é um pacote fechado assim provavelmente é da mesma grade aqui eu acredito que seja do 1 ao 3 eu vou pegar um rosinha bebê pra vocês dar uma olhadinha essa é parecida com a outra porém ela não tem a golinha rolê ela tem a gola careca olha que gracinha 1 ao 3 e a gente vai tentar vender essas aqui por R$21,99 talvez dê até pra baixar por R$19,99 e eu falando pra vocês assim a média de preço dá pra entender você que compra pra revender mais ou menos quanto que foi que eu paguei aqui não é interessante ficar colocando valores de preço porque tem muitas clientes aqui da loja que acabam assistindo a gente aqui também no Youtube e é muito deselegante a cliente que tá assistindo o vídeo aqui e vê quanto que foi que ela pagou na peça aqui na loja e quanto que foi cobrado eu mostrando aqui no Youtube nem todo mundo tem a maturidade pra saber que aquela peça até chegar o preço final pro cliente você tem toda uma logística de gastos gastos fixos da loja como funcionário luz, internet água, aluguel os outros gastos de impostos então tipo assim você falar de markup aqui com o consumidor final é complicado então pra evitar esse tipo de conflito evitar esse tipo assim de coisinha um exemplo ai nossa ela pagou R$5 numa meia e tá vendendo por R$10 já acha que a gente tá ganhando rios de dinheiro e não é bem essa logística da coisa e aí por isso que eu sempre gosto de colocar o preço final do produto aqui e você que já revende já sabe mais ou menos quanto que a gente tá pagando eu vou dizer uma coisa pra vocês a gente pagou preço único eu comprei um kit fechado só de blusinhas meia estação do tamanho um ano até o 16 se eu não me engano não sei se eu vi até o 16 ou até o 14 e aí a gente pagou um único preço por todas essas blusas ou por cada uma dessas blusas então a gente vai fracionando o preço da grade 1 ao 3 da grade do 4 ao 10 e do 12 ao 16 ó mais uma com capuz olha que linda gente e a estampa é uma estampinha e gente a vida do brasileiro não é fácil eu tive que recomeçar um pedacinho aqui porque a memória do meu celular ela encheu e eu tive que apagar algumas coisas pra poder voltar a gravar de novo eu tinha parado aqui ó nesse pacote do juvenil ai eu já amei gente bem clean esse tonzinho rosa chá ó tô falando pra vocês que eu perdi o consumo de gravar olhando pro lado errado ao invés de olhar pra câmera eu tô olhando pra minha imagem olha que fofurinha gente vocês tinham que sentir a malha da mundomania nossa pensa numa malhazinha anti-cóton bem elástica e suavezinha sabe é uma malha 100% algodão olha a estampa que linda emborrachada com brilho e essa vai ser uma das que vai custar 29,99 e ela também além do rosa ela também veio no preto é a mesma estampa só muda o fundo já acredito que seja a mesma estampa né ó a pretinha 29,99 e pra esse vídeo não ficar muito longo e eu acabar não tendo memória eu vou abrir a segunda caixa ó mostra pra vocês ela também tá lacrada ó o volume não é um volume muito alto e já diz pra mim aí tá porque tem uma segunda tem uma segunda remessa da mundomania que vai chegar se vocês quiserem que a gente grave pra gerar conteúdo aqui no YouTube você já me dá um alô aqui nos comentários e vai ser um maior prazer a gente continuar a voltar a produzir conteúdo pra vocês aqui na plataforma ai meu Deus ai que ótimo eu adoro quando eles mandam mais nos tamanhos maiores porque a gente consegue ter uma margem melhor de lucro eu vou ver se eu consigo abrir aqui sem a caixa ai meu Deus calma aí quem sabe faz ao vivo né ó mais da golinha rolê no branco eu não sei se mostrei eu acho que eu mostrei essa estampa aqui veio um pacote da grade fechada no tamanho ao 3 na rosa na azul e na preta eu acho que eu já mostrei essa aqui essa daqui é com a a como é que fala com a toquinha com capuz essa eu não sei se eu mostrei essa estampinha fundo rosa essa já é um rosinha mais um rosa mais chá tamanho 14 anos e esse é um cobre leg mesmo gente ó dá pra ver por aqui ó tá vendo a parte da frente ela é mais curta e a parte de trás mais alongada as mamãs amo esse estilo de cobre leg na verdade esse estilo de blusinha eu acho que a maioria é ó que eu já mostrei é só repetir da caixa mais lisas ó branca azul preta e rosa essa é a grade do 1 ao 3 daquela mesma que eu mostrei agora no no depois do segundo corte essa é a grade do 10 ao 16 então realmente eu tava certa ó ela vem até o tamanho 16 e eu acho que só gente é tudo aqui é repetido eu vou colocar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo quantas blusas dessas vieram no kit tá bom então lembrando a gente vai ver se consegue vender do 1 ao 3 por 22,99 que eu falei né ou 21,99 é do 4 ao 10 24,99 e do 12 ao 16 por 29,99 eu acho que eu vou já jogar amanhã nos stories e aí se eu conseguir eu já jogo os videozinhos dos stories aqui também na tela do youtube pra vocês acompanharem essas novidades gente obrigada mesmo pelo carinho eu li cada mensagem de vocês pedindo pra gente voltar a gravar aqui na plataforma do youtube e se eu não voltei realmente antes é porque devido a correria e acabei me procrastinando mesmo né mas agora eu vou priorizar vocês porque vocês fazem parte aqui da nossa família da Mimos da C e eu desejo todo o carinho do mundo pra vocês aí que 2024 seja glorioso porque pra gente agora comecinho de abril já está sendo então muita graça e paz pra vocês aí e que o nosso bom Deus continue a nos abençoar imensamente eu vejo vocês no próximo vídeo gratidão por ter ficado até o final e é isso aí Simone Ferreira por aqui e até a próxima Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.